Música Uma programação infantil está acontecendo no Centro Cultural de Parintins. As atividades acontecem de forma gratuita e fazem parte de uma série de ações que o Estado programou em comemoração ao aniversário de 169 anos da Ilha Tupinambarana. As ações estão sendo intensificadas nas áreas sociais, de saúde, educação e setor primário, além de preparar novos investimentos em infraestrutura no município. O Liceu de Artes de Parintins retornou às atividades presenciais nas áreas pedagógicas, laboratório corporal, cursos de fotografia, cinema, violão e teclado. Além de nós estarmos marcando o nosso retorno com os nossos alunos, nós conseguimos influenciar a cultura, que é o nosso papel principal, a arte, a cultura, dentro desse momento muito importante que é o Dia das Crianças e o aniversário de Parintins. O Bombódromo, que é onde foi criado dentro do Bombódromo Liceu de Artes, Cláudio Santoro, Unidade Parintins. E dentro desse espaço que tem um símbolo, como você mesmo disse, um símbolo muito importante e representa muito, não só pela festa do Bombódromo, mas por tudo que é a cultura e a arte é inserida dentro desse espaço. A dona de casa, Marileide Oliveira, acompanhou o neto Luiz Felipe nas atividades oferecidas no Bombódromo. É muito legal. Estava fechado esse espaço aqui por causa da Covid. Veio abrir agora com essa festividade do Dia das Crianças. Eu acho positivo, sim, já que a maioria das pessoas estão vacinadas. É muito importante as crianças virem participar, os pais, os adultos, tios, quem quer acompanhar. Hoje a programação continua, com visitação aos espaços culturais do Bombódromo, Galeria de Artes e o Memorial dos Bombais Garantido e Caprichoso. Na Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, a apresentação vai ficar por conta do grupo Toada de Roda, com cantigas de Parintins. Luana Chaves, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Vem,kas! Legenda por Sônia Ruberti